A falta de chuva vem preocupando os agricultores de Farroupilha e da região. Diversas plantações vêm sentindo a falta de água e já é possível dizer que parte da produção ficará prejudicada pela estiagem. O presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, que também é agricultor na região de São Marcos, descreve a situação como preocupante. De acordo com Maurício Belavê, muitas plantações estão sendo castigadas pelo sol forte e também pelo vento, que acabam deixando o solo ainda mais seco. Está preocupante. E você vê as previsões ali para 10 dias, muita pouca chuva e bem pouca. E está seco, mas seco mesmo. Eu tenho irrigação, aí eu me salvo um pouco, mas não é que nem a chuva, que vem do céu ali, que cai e molha bem. Nós temos milho, nós estamos com um etário de milho, se não chover, se foi o milho. A pareira também está sofrendo muito. Dá dó para ver, das 11 horas até as 3 horas, dá dó para ver a plantação. Porque ela murcha, é um sol que queima. E nós precisamos de chuva imediato aí. Mas vamos ter fé em Nossa Senhora de Caravaggio, que ela mande uma chuva aí. É rápido, é urgente, porque tem chovido um pouco, mas o calor tem sido muito forte. Isso evapora, seca rápido, né? O sol está queimando nos últimos anos. Ele não é o mesmo sol do antigamente. Ele seca. É um sol que você olhar para o chão, reflete nas vistas, chega a arder. Então, precisaria de uma chuva. E o problema é que, além do sol, vem o vento, que mais seca ainda. Com certeza. Aí o vento seca mais do que o sol, parece. Então, é muito preocupante a nossa agricultura, que nós estamos sofrendo agora. Mas aqui, nos 20, 30 dias, vocês vão sentir aqui na cidade, né? Aí é o preço da... A falta de preços. A falta de preço. E se continuar, a barragem lá também vai abaixar. Então, é muito... O poder público ali tem que pensar imediatamente na solução para irrigamento aí, irrigar as plantações, fazer alguma coisa. Senão, vai cada ano pior. Porque nós estamos vindo de três secas, me parece, para trás. Essa já seria a quarta. Quarta. São mais de 40 municípios no Rio Grande do Sul que já decretaram situação de emergência pela seca. Isso fazer uma conta, o verão começou agora, né? Sim. Nós temos quantos dias de verão? Acho que dez dias de verão. Uns 20 dias. 20 dias. Dia 21 de dezembro. Então, nós temos muito verão pela frente. Então, o governo tem que investir em irrigação, em açude, reservatório de água, alguma coisa, tem que pensar imediatamente. É a saída na tua visão? É a construção de açudes e cisternas? Não é a saída, é obrigatório. Porque o agricultor mata a fome aqui na cidade. Ele produz para a cidade jantar ou almoçar ou tomar café. Se ele não pensar logo, vai pagar mais caro aqui. O trigo vai dar pouco, o pão vai ficar mais caro. É isso aí. Tem que investir imediatamente. A estiagem, a falta de chuva, ela chega num momento bem crucial, porque nós estamos muito próximos da chamada safra. Algumas colheitas já têm ocorrido, algumas variedades já têm ocorrido a colheita. E talvez é, né, vereador, o senhor conhece mais do que eu, é o momento em que a planta mais necessita de umidade, de água. É ou não é verdade? O que acontece? Ela largou o fruto e ela trabalha só para o fruto, para manter o fruto, para gerar semente para a outra planta nascer. Então, é que nem uma mãe quando está grávida. Ela trabalha, trabalha para o nenê que está na barriga. Então, é a mesma coisa a planta. Eu sempre digo, eu trato um pé de fruta como uma pessoa. Tu tem que ter os cuidados com ele, bem certinho, para ele desenvolver uns frutos bons. Tratando um pé bem, bem direito, cuidar bem dele, ele vai ter que gerar bons frutos. É no dia a dia hoje também, né? Qual é a mensagem? Eu tenho ouvido muitos agricultores nesses dias também tristes, desanimados, dizendo que pretendem abandonar a agricultura, porque todo ano é assim, se trabalha, se trabalha, depois se perde em função da condição climática. O desânimo é grande. Qual é a mensagem que tu pode dar de ânimo também para o agricultor? Um agricultor falando para agricultores. Nós temos que baixar a cabeça e trabalhar, como sempre fizemos, né? E a nossa vida aí não tem horário, não tem nada. E às vezes não quase sempre dão pouco valor para nós. Eu sempre, quando era pequenininho, eu ia para o colégio, acho que agora não tem mais. Aí eles davam risada do colono, porque está colono, grosso, tudo é isso, tudo é aquilo, né? Mas agora o colono virou a chave principal do nosso Brasil. Então vamos em frente aí, que nós vamos sair bem aí. E cada, é um obstáculo para nós, cada dia é um obstáculo. O colono sempre tem um obstáculo a pular. E tendo uma propriedade na agricultura, é uma empresa grande. Nós temos uma empresa em casa e nós não sabemos. Nós alimentamos as pessoas, nós geramos comida para as pessoas. Então o agricultor seguir em frente, sempre tranquilo e com a cabeça erguida, que vai ser sempre... um dia vai ficar bom para nós aí. Maurício Belavir é agricultor no distrito de São Marcos e cultiva dezenas de hectares na agricultura. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto